Silas, fala do solo ridícula da Luísa Sonza. Não, cara, deixa eu falar um pouco sobre isso daí, porque aí eu aproveito e faço um desabafo. Eu acho a coisa mais estúpida do mundo fazer comentários sobre esse tipo de coisa. Nem tava enterado de quem era a Luísa Sonza direito. É uma mina que namorou o Inverson Nunes e meio que, talvez, não sei, não tenho certeza, mas parece que usou o cara de alpinismo social pra se lançar numa carreira de música aí e de mais uma Gretchen Rita Cadillac 2.0 com verniz moderninho. Porque essas músicas aqui apelam pros instintos básicos masculinos, nada mais do que isso, né? Nada contra bundas e mulheres gostosas, muito pelo contrário. Não quero dar uma moralista aqui, mas quando a música fica apoiada só nisso e o chamariz, o gancho é esse, temos um problema de ordem cerebral aí, né? Porque a arte foi feita pra uma coisa um pouco mais elevada, né? Do que instintos básicos como cagar, dormir e trepar. Enfim!